É isso aí galera, mais um álbum inesquecível dos anos 80, o segundo álbum do A Flock of Seagulls, banda maravilhosa do New Romantic, ali dos anos 80. Esse álbum Listen foi lançado em 83 e foi logo depois do primeiro grande sucesso do A Flock of Seagulls, que foi a Run, o primeiro álbum, que chegou a estourar nos Estados Unidos. A Run tocou muito, passou muito na MTV. E esse detalhe, é importante comentar nesse clipe, que é antes do álbum Listen, porque ele já faz a primeira referência kraftverkiana do A Flock of Seagulls, a gente percebe isso muito no clipe. Ele está de roupa vermelha, aquela visual bem man-machine, você vê o visual dele kraftverkiano, e acima de tudo ele está dentro de uma Hall of Mirrors, ele está dentro de uma sala de espelhos, andando, se perdendo, tem aquela referência realmente ao kraftverk, maravilhosa, tanto no Hall of Mirrors, então em uma sala de espelhos, quanto o visual da capa de man-machine do kraftverk. No segundo álbum isso é muito mais claro, a influência kraftverkiana ganha muito mais força, a gente percebe até pela capa. Quando eu vi essa capa, a gente já conhece o computador por dentro, os robôs como são esses circuitos integrados, esses CIs dentro do computador, você olha para a capa, a primeira vez que eu olhei essa capa, eu já me apaixonei, eu falei, nossa, é bem man-machine, você já olha e já imagina man-machine, não precisa estar escrito man-machine, é outro nome, é outro disco, é outra banda, mas visualmente eles representaram o que era a minha machine, e é esse cruzamento de sintetizadores com um acústico muito bem feito, que é uma coisa que o New Order fazia, e também o Trisholm e o Vantan, a gente percebe muito forte isso no Hall of Cougars, essa mistura perfeita entre sintetizadores e instrumentos acústicos fica maravilhoso. Bom, vamos comentar esse álbum, é só um detalhinho sobre o nome, o Hall of Cougars, como sempre comendo das bandas, o nome foi tirado de uma música do Stranglers, Story in the Sea, que ele fala, inclusive, o Hall of Cougars, lá no refrão da música da banda punk, lá do final dos anos 70, que depois começou a fazer synth pop no começo dos anos 80, e de um outro livro, que era o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, que em inglês era Livingstone Seagull, e aqui foi usado também, a gente leu muito esse livro, é um livro de 1970, e pelo menos na minha infância, a gente tinha que ler na escola, marcou demais, e o Hall of Cougars também usou essa referência tanto do Stranglers, quanto do livro do Richard Bach, que é o Hall of Cougars. O álbum já abre com a música Wishing, que é uma das músicas mais maravilhosas dos anos 80. Se esse álbum é um dos 10 melhores álbuns dos 80, Wishing está ali também entre as 20 melhores músicas da década, e a gente já vê a capa aqui maravilhosa, que tem um porta-retrato, sem a foto. Esse é o grande detalhe da letra da música, Wishing If I Had A Photograph Of You, que eu já até comentei isso aqui, das três músicas, quando eu estava comentando sobre desintegration do The Kirk, que ele canta Pictures Of You, em Pictures Of You ele faz aquela coisa que ele sonha em não ter rasgado as fotos da menina, já aquele amor ultra-romântico, que ele tinha as fotos, mas rasgou e se arrependeu. O Off-Lock ele vai além do ultra-romantismo, acho que esse é o maior representante, a maior representação do que era o ultra-romantismo de Romantic dos anos 80, uma coisa bem romantismo do século XIX e tal, então ele só queria ter a foto dela, a paixão extremo do Off-Lock Of Seagulls nessa música, que é maravilhosa, aliás, tem um detalhe, a música é feita praticamente, o solo de teclado são três notas, ele trabalha ali com Fá, Sol e Lá sustenido, essas três notas ele vai subindo e descendo, mas ela tem um rio de sintetizadores embaixo, o pessoal inclusive chama isso de multilayer, ele tem um solo de sintetizador por cima, tem um solo de alguns teclados acompanhando, tem uma base de sintetizadores espacial, e tem uma segunda base ainda de eletrônica, então realmente é um álbum muito bem feito, essa craptiverquiana maravilhosa, e só com sintetizadores conseguiria fazer essa textura espacial, e aliás, um detalhe, o clipe, ele está realmente numa nave espacial, o Off-Lock faz isso muito forte, se eu fosse definir o Off-Lock dentro de um canal de TV, seria o sci-fi, porque eles adoram mexer com ficção científica, quase todas as letras dele, então estão envolvidas em vários clipes, por exemplo, o que a gente vai comentar daqui a pouco é It's Not Me Talking, mas vamos continuar na sequência do aula, só mais um comentário aqui, estamos falando dessas coisas, de espaciais e sci-fi, no lado B de Wish, a gente vai encontrar The Flight of Yuri Gagarin, que era o primeiro astronauta, a circundar a Terra e tal, o astronauta russo, ele já fala desse Flight of Yuri Gagarin, e aliás, essa música, esse lado B do single de Wish, influenciou bandas tão extremas, como uma banda da Eslovena, que é o Borghesia, que já desde a época que a Ana chamava de Gustavo, já fazia um EBM de muita qualidade, você vê sintetizadores do Borghesia, por exemplo, em músicas como Discipline, que vem muito a ver com The Flight of Yuri Gagarin, do A Flock of Seagulls, que é o lado B, e do Do Wish, aliás, Rosemont Type também, que é uma música muito legal, aliás, esse single vale tanto a versão 12, quanto os B-sides, é como A Flock of Seagulls é uma banda maravilhosa, não só o álbum, como os B-sides dos singles que saíram de tono. Logo depois do Wish, a gente tem outra maravilha desse álbum, que é Nightmares, que é uma música que remete bem à nossa infância, àquela proteção maternal, as lembranças mais saudáveis da nossa vida, e essa música também é maravilhosa. Tem um clipe muito especial, que o Frank Mosley, inclusive, tem uma referência muito forte, o senhor Thomas Dolby, do Riley Miller e Science, você percebe bem nessa música, quando ele está, ele é até um psiquiatra, que vai cuidar do Mike Scott, que está passando mal nessa lembrança, nesse pesadelo que ele não sai nunca, e tal, que ele tem saudade da mãe dele, é muito, muito, muito legal esse clipe, e claro, a música, vale muito a pena, Nightmares, que ele tem essa letra muito forte, lembrando da infância, e de quando ele tinha pesadelo, que a gente protegia ele, então ele está meio com saudade, e esse psiquiatra, que faz o papel, o Flock of Seagulls, todos os clipes, tem eles mesmos trabalhando, é uma coisa muito legal, coisa que o Duran D'Ano também fazia, uma representação, não é um clipe só, a banda tocando, é bem mais legal, ele tem toda uma historinha, e esse também, mais do que indicado, Nightmares, uma das buscas mais legais desse álbum. Depois a gente tem Transfer Affection, da Flock of Seagulls, que é, que fez muito sucesso também aqui no Brasil, esse single também muito legal, que tem quicksand lá do B, e uma versão live de iRan, fez muito sucesso também aqui no Brasil, por incrível que pareça, fez mais sucesso aqui do que os Estados Unidos, ou outros países, que era mais fechado nessa época, lá nos Estados Unidos, tinha feito sucesso a iRan, e eles fechavam muito, para o mercado synthpop, que é o mercado europeu, que estava começando a dominar, a parada americana, então eles tinham um boicote, as bandas começaram a inventar o hairband, para tentar combater as bandas synthpop, que vinham da Europa, e aqui no Brasil, ela estourou bem, porque ela foi tema de uma propaganda de cigarro, da Cigarros California, nos anos 80, então ela tocava muito na TV, quando você ouve a música, quem não viu ainda, vale a pena dar uma vida nova, e precisar dessa música, vai lembrar na hora, quando eu ouvi a música, lembra, nossa, essa era uma propaganda, que passava na minha infância, adolescência, fez muito sucesso, e inclusive, era a abertura de uma casa, que chamava California Dreams, ali na zona norte, que tocava, ali na região de Santana, tocava toda noite, e todos os martinezes, então sempre a abertura da casa, era com Transfer A Faction, da Flock of Seagulls, marcou demais ali, e acho que isso de 83, até 87, 88, ainda tocava, durante anos, era a abertura da casa, com a maravilhosa, Transfer A Faction, da Flock of Seagulls, bom, a gente termina esse lado A, com o A que é mais suposto do, que é uma música também, que te leva junto, que te conquista, você não tem como ouvir essa música, e não sair cantando logo, ouvir duas vezes, e já sai cantando na rua, uma música maravilhosa também, da Flock of Seagulls, e que é super empolgante, você não tem como ouvir, e não acompanhar ela, querer bater no pezinho, no mínimo, na primeira vez, e depois sair cantando, é uma música, realmente te conquista, te cativa, como a Flock of Seagulls, tem essa capacidade, singular, dentro da música, bom, do lado B, eu vou tentar comentar, poucas músicas, senão eu vou acabar comentando, o álbum inteiro, é uma maravilhosa, gosto de todas as faixas, bom, eu queria já destacar, Two Thirty, que é a terceira música do lado B, música de um minuto apenas, os sonoros da BBC, tinha aquele sound effects, que tinha som de igreja, o sino batendo, tinha som de trem passando, de um gás ao longe, explodindo, uma explosão perto, uma explosão ao longe, tinha vários tipos de som, você percebe isso nessa música, uma música de um minuto, com N efeitos sonoros, começa com esse som, realmente parece que um gás, uma explosão de gás ao longe, a alguns quilômetros de distância, depois entra numa viagem sideral, assim como eu estava comentando, o diário do Wish, ou The Flight of Yuri Gagarin, que é o lado do B, esses sintetizadores de primeira linha, com vários teclados sintetizadores, arrasando, e fazendo toda essa base, essa textura por baixo, que é uma das coisas mais legais, o Flávio Gagarin consegue casar, essa textura eletrônica, com muita qualidade, então é uma música que vale a pena, curtinha, mas vale a pena conhecer, tantos esses efeitos sonoros, que influenciou tanta gente, nos anos 80. Bom, depois a gente vai ter, Over the Border, que é uma música também, que já mistura esse lado, do New Order, muito forte, que é as guitarras, e o baixo, do lado acústico, com os sintetizadores, o My Machine cruzando perfeitamente ali, então você tem os sintetizadores, acompanhado de uma música acústica, muito de qualidade, para ver essa influência mais, New Order, a gente vê em The Fall, The Fall, que é uma das últimas músicas do álbum, maravilhosa, que tem essa influência, parece que é uma música que saiu, do Closer, do Joy Division, ou do Movement, do New Order. Se você ouvir essa música, você fala, essa música caberia em qualquer um desses dois álbios, só o vocal realmente, do Max Core, que não é tão grave, quanto o do Ian Kurtz, e nem mediano, assim como o do Bernard Simon, que está ali, nas linhas médias. O vocal do Max Core é mais agudo, então ele não consegue dar aquele grau pesado, mas se você ouve a música, realmente, tem cara de Movement, tem cara de Closer, Over the Border, começa aquele baixo mesmo, a cara do Peter Hook, você vai sentir isso, claramente na música, e o lado down, uma letra pesada, quase dark, você vê realmente, um pós-punk, no A Flock of Seagulls, nessa música, ela é bem down, talvez seja a música, o Dark Side, seu lado bem é o Dark Side, essa música é o Dark Side, do A Flock of Seagulls, o negócio de Dreams Never End, The Him, The Truth, do Movement, você vai reconhecer claramente isso, uma música maravilhosa, que tem muito a ver com o Movement, do New Order, e para mim, é uma das melhores músicas, do A Flock of Seagulls. E para encerrar o álbum, o último adubo é It's Not Me Talking, que é uma música também muito legal, embora tenha sido feita, antes do primeiro álbum, ela foi feita, inclusive do primeiro álbum que tem, e foi regravada, para o álbum Listen, eles regravaram, para colocar nesse álbum, inclusive nessa regravação, você vai sentir, uns sintetizadores, que lembram muito, Let Me Go, do Heaven's 17, se passar a atenção, você vai reconhecer, no comecinho da música, tem um sintetizador, de uns segundos, não chega a dar um compasso, que vai lembrar muito, o Heaven's 17. Bom, e essa música, tem um clipe muito legal, além da letra, que ela fala muito de aliens, você imagina, o que eu estava comentando aqui, o Flávio Cássico seria o canal sci-fi, porque ele fala muito em ficção científica, é uma história que se passaria assim, por exemplo, na época de Jornada das Estrelas, ali no final dos anos 60, e inclusive eles estão vestidos a caráter, aí chegam os militares, e eles querem fazer contato, e na verdade é uma mistura de contatos imediatos do terceiro grau, com alguma série dos anos 60, só que, resumindo, juntando tudo isso, você vai ter, na verdade, um arquivo X, 10 anos antes, é um detalhe interessante, isso aqui é de 83 esse álbum, e esse clipe, só que o arquivo X começou lá em 93, então eles estavam bem à frente do seu tempo, vocês vão ver que o clipe parece um episódio da série de arquivos X, que os militares tentam esconder a chegada do alien, ele faz o papel dele ali também, procurando, todos eles trabalham no clipe, com um visual muito sci-fi, eu acho muito legal esse clipe do off-lock, para encerrar o álbum com grande estilo, eles trabalham com essa linha mesmo de ficção científica, na letra ele trabalha bem isso, que é o primeiro contato com o alien chegando, vale a pena indicar disso, então esse é o álbum do dia, Listen, do Off-Lock of Seagulls, e a gente se vê na festa autobunna no sábado, é um álbum razoavelmente difícil de encontrar, porque embora ele tenha saído no Brasil, essa aqui é uma edição limitada, mas tem, ele saiu no Brasil também, com poucas cópias, o álbum foi lançado lá nos anos 80, e esse não vendeu tanto como introspectivo, como sustento, estava um pouquinho mais difícil de achar a edição brasileira, mas dá para encontrar o vinil importado, ou ainda comprar o CD, que ganhou três edições, ele saiu o primeiro CD em 92, segundo em 2004, e acho que em 2009 também saiu, com N Bonus Tracks, juntando todos os B-sides desses singles, que marcaram muito esse álbum. É isso aí galera, a gente se vê na festa autobunna no sábado, para curtir o melhor dos anos 80, a noite inteira.